Para os rubro-negros, véspera de decisão, também é dia de conversa. Conversa e mais conversa. E sabe como o esporte pretende manter a calma para apresentar um bom futebol contra o Santa Cruz? Com bastante conversa, principalmente ali antes da partida, que é onde chega o nervosismo, principalmente de alguns jogadores. E com bastante conversa, não só eu, como o Magrão mais experiente, tento orientar lá os animais jovens. E quando bate papo é com alguém que já viu e viveu tantas finais no esporte, aí é que tem conversa. Seu Ivan Araújo, mais conhecido como... Pelé. Quase 30 anos de Ilha do Retiro. Vai acompanhar mais um clássico das multidões trabalhando. A função e o que mais faz, todo mundo por aqui sabe. Diferentemente do grande Pelé, que não marcava ninguém e marcava ao mesmo tempo, Pelé só marca, só barra. E por falar em marcação, esse é o quesito que o esporte desse Pelé tem se destacado. A aplicação é tanta, que a equipe é até agora a que mais desarmou na Copa do Nordeste. São 176 desarmes em nove partidas disputadas. O esporte de Eduardo Batista tem se mostrado um time pegador. E se engana quem pensa que a prioridade de marcação é só trabalho específico dos homens de defesa. Que o diga Neto Baiano. O cara é o melhor finalizador e um dos vice-artilheiros do torneio regional. É também quem morde forte os times adversários. A vontade é tanta, que ele também está na frente em outro dado. O número de faltas. Ninguém fez mais que ele. 28 no total. É um cara importantíssimo para a gente. É um cara que no momento que a gente precisa ele sempre está ali ajudando. Às vezes você vê dentro do jogo ele está na lateral esquerda dando um carrinho ajudando. E é um cara que ajuda todo o sistema. Então a gente sempre fala nas nossas reuniões, o professor fala que a marcação da equipe começa por ele. Porque é o cara mais adiantado. Empenho na marcação é uma das filosofias e cobranças do técnico rubro-negro. Eu não consigo enxergar um futebol sem marcação. E você marcando bem, muitas vezes as melhores chances de ataque que você tem é quando o seu adversário está te atacando. Se você marcar e conseguir desarmá-lo, você ganha um campo imenso. Você vai pegar muita gente do adversário atrás da linha da bola. A marcação está tão encaixada que em dois clássicos na ilha contra o Santa, o esporte não tomou um gol sequer. A próxima batalha é fora de casa. Mas o xerifão e capitão do time tem uma certeza. Rapaz, se nós continuarmos assim, continuarmos com essa pegada, a gente tem grande possibilidade de conseguir essa vaga. Ah, e no último treino antes do clássico teve movimentação e trabalho tático. Esse a imprensa não pôde registrar. No final, um treino recreativo, o famoso rachão. E a surpresa, o artilheiro pegador Neto Baiano mandando ver na zaga. E Durval, no ataque. Achou estranho? É que nesse ponto não tem conversa. Mas ali no dois toques, eu quem comando, ele me ondedece. Portanto, eu pedi para ele ir para a zaga e eu sempre jogo no ataque do meu rachão. Acho que, mas ainda bem que fica só aqui nos dois toques. No jogo, é cada um na sua, cada um defendendo a sua parte lá dentro do campo. E cada um fazendo a sua, no final vai dar tudo certo.